Olá, vivências do Cerrado, tudo bem? Chegando por aqui com mais uma entrevista da nossa sabatina com candidatos que estão aí disputando as 23 vagas abertas na Câmara de Palmas para a próxima legislatura. Hoje vamos falar sobre renovação, nomes novos, pessoas que resolveram agora, nesse ano de 2024, colocar o nome, por quê, motivados por quê, o que eles defendem. Hoje vamos falar sobre isso. Hoje eu quero falar com uma pessoa que está disputando pela primeira vez, ele que é empresário, é também integrante da Polícia Civil, é um pioneiro aqui em Palmas, e vai falar um pouquinho com a gente sobre as suas propostas e o que de fato ele propõe aí para tentar ocupar uma das cadeiras. De frente comigo, Zé Luiz da Meia Três. Zé, bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Maju. Primeira coisa, da Meia Três, Meia Três é a sua empresa? Meia Três é a nossa empresa, Meia Três Uniformes, ali na JK. Ah, bem conhecida, já andei fazendo umas coisinhas por lá. Mas me diga, conte-me aqui, você, primeira vez, iniciante, o que te levou a entrar na política, por quê, quem incentivou? Me conta qual foi aquele momento que você teve o start e falou, não, eu vou entrar, é a hora. Eu moro em Palmas há 32 anos. Então, são 32 anos de história, são 32 anos de um legado que foi construído junto com a cidade de Palmas. Então, eu cheguei a Palmas com oito anos, cresci e vi a cidade crescer. Acompanhei todos os problemas sociais e vi alguns serem solucionados e outros não. Eu acredito que 32 anos dá uma bagagem e hoje eu me sinto capacitado e pronto para representar bem o povo da nossa cidade, que carece principalmente de representação. É, eu estava olhando as suas redes sociais e vi que você fala bem essa palavra renovação, defende renovação na Câmara e tal. O que, de novo, você acredita que você, como candidato, como futuro vereador, pode trazer para Palmas? Primeiro, as nossas propostas são pautadas em uma política participativa, onde o cidadão, onde o líder comunitário, não aquele líder comunitário taxado como presidente de bairro, mas todos os líderes que têm compromisso social e compromisso social com a nossa cidade. Eles serão os captadores das demandas de cada bairro, cada quadra e cada comunidade, que vão levar para um gabinete que vai estar de portas abertas e pronto para buscar a melhor solução para cada demanda, para cada problemática e, principalmente, dando voz ao povo, fazendo o elo de ligação entre a Câmara de Vereadores de Palmas, entre a população e a nossa prefeita. Você é empresário, vejo que você é bem atuante na classe empresarial e participa das coisas e tal, que propostas você tem para a classe empresarial? Dentre as nossas propostas estão, primeiro, a primeira proposta, o que eu quero colocar em prática logo no início do mandato, é fazer uma parceria entre a CIPA, Associação Comercial de Palmas, a CITI, Associação Comercial de Itacoaralto, Câmara de Vereadores e Prefeitura de Palmas, com um programa de inserção do jovem no mercado de trabalho. Programa esse com gestão pela própria prefeitura, adequando o trabalhador, adequando esse jovem ao mercado de trabalho da nossa capital. É uma demanda, hoje em dia, os jovens são ansiosos para entrar no mercado de trabalho, muitas vezes não têm a oportunidade, muitas vezes buscam a capacitação. Então, essa é uma das suas plataformas de campanha. Exatamente. Tem algumas áreas na nossa cidade, como o antigo terminal que fica ao lado do Rodo Shopping, e diga-se de passagem, Rodo Shopping, que mora no meu coração, e eu tenho todo um amor por todos os comerciantes que estão ali naquele espaço. Mas tem aquele terminal, o antigo terminal que fica ao lado do Rodo Shopping, que hoje serve para guardar as decorações natalinas. Ali, com toda certeza, pode ser aproveitado para um centro de treinamento e capacitação dos trabalhadores da nossa capital, para melhorar currículo e buscar e pleitear novas vagas com melhores salários. Zé, um dos principais gargalos de desafios de Palmas, que a população aponta, e que as pesquisas sempre estão falando, é a saúde. A gente sabe que temos uma capital nova, mas com os desafios nessa área. Você, como candidata a vereador, como enxerga a saúde de Palmas e como melhorar? Olha, Palmas é a única capital do Brasil que ainda não tem um hospital municipal. E está dentre as propostas da nossa candidata prefeita, Jana de Valcari, se me permite falar, que é a construção de um hospital municipal que ficará sitiado na região sul, ampliação das UPAs e dos postos de saúde. O remédio precisa chegar, precisa chegar na farmácia popular. O dever do vereador é fiscalizar para que o recurso destinado à compra do remédio chegue na origem, sem contar no cartão farmácia, que é uma proposta também da nossa candidata a prefeita, que vai ser muito cobrada e muito fiscalizada pelo vereador, que se Deus abençoar, Zé Luiz da Meia 3. Entendi. Zé, Palmas também tem uma demanda de trabalhadores, de estudantes com relação ao transporte público, que tem sido um assunto meio debatido nos últimos anos, digamos assim. Como é que você analisa hoje a situação do transporte público em Palmas? O transporte público hoje é, na verdade, uma das principais queixas de todos os bairros. Os trabalhadores não conseguem chegar nos horários porque há falta de ônibus, e quando o ônibus passa, já passa lotado, não pega as pessoas, e isso tem causado um transtorno sem fim. Precisa ser absolutamente reformulado. Eu acredito que uma parceria entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Palmas, em audiências públicas, para melhorar o transporte de Palmas, vai ser o caminho para a solução dessa problemática. Sem contar na gratuidade para os estudantes desse serviço de transporte público. Inclusão social. Nessa campanha, muito tem se falado sobre a questão da inclusão. Há Palmas da região sul, há Palmas da periferia. A própria candidata que você apoia, a prefeita, tem falado da integração da cidade. Outros candidatos também têm falado. Qual a sua visão que você tem com relação a essa integração e as diferenças sociais em Palmas? Hoje, Palmas é uma cidade multifacetada. São várias realidades e várias realidades muito próximas. Eu cito, vou citar um exemplo bem claro, que eu gosto de frisar, que é o setor Bertaville, que é um bairro completamente planejado de um lado, na beira do lago. Do outro lado, tem-se o Aurene 3, que é um bairro muito antigo e muito carente de políticas públicas. E, no meio, você tem um setor chamado Irmã Dulce, que carece de todo tipo de infraestrutura, inclusive de regularização daquele povo que aguarda e anseia há quase 22 anos pelo tão sonhado documento da casa própria. E essa integração, ela se faz necessária. Porque há uma diferença de tratamento entre região central, região norte e região sul. E eu incluo a região sul a partir das mil. Que as mil foi onde eu cresci, na mil e quatro sul. E eu acho que das mil para frente, até o Taquaralto e a Urenis, o tratamento não é o mesmo da região central. Eu estava falando hoje com o presidente da Câmara, que passou por aqui também, o vereador Folha, e falando que muito se cobra, Zé Luiz, sobre a Câmara, às vezes, parecer uma bolha e estar distante da população. Você, que é novato, que está aí batalhando para conseguir entrar, você enxerga que a Câmara precisa se aproximar mais da sociedade? Eu acho que a Câmara precisa se aproximar mais da população. E a população também precisa se aproximar mais da Câmara de Vereadores. É um dever do cidadão cobrar dos representantes. As pessoas, às vezes, confundem que o dever do cidadão é só o voto. Mas não é só o voto. Também é cobrar dos representantes atuação e atuação com qualidade. Para resolver as demandas da nossa capital em todos os bairros, inclusive na zona rural. E uma política participativa se faz com o povo, na Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores. É. São mais de 300 candidatos a vereadores que estão disputando com você. Você está na primeira vez, é iniciante. Como é que você está conseguindo fazer a sua mensagem, chegar até as pessoas? Como é que você está conseguindo ser enxergado no meio desses 300? Qual a sua estratégia? São 32 anos de palmas. A gente tem muita história, muita porta aberta. Muita gente que fez parte do meu crescimento, meu crescimento pessoal, meu crescimento empresarial, profissional em Palmas. E o que nós estamos fazendo é visitando essas pessoas, falando da nossa história, falando dos nossos projetos e mostrando o quão necessário é essa renovação na política da nossa capital. Entendi. Zé Luiz, você é do quadro da Polícia Civil, certo? Exatamente. Concursado do Estado, é isso? Concursado desde 2003. Eu passei no concurso com 18 anos, meu cargo é papiloscopista. Olha só, bacana. Sou lotado no Instituto de Identificação. Então, não posso deixar de perguntar qual é a visão de segurança pública que você tem para Palmas. Palmas que tem tido tantos casos de violência ultimamente, violência contra a mulher, guerras entre integrantes de facções. Qual a sua visão sobre a segurança pública? Eu acredito que já chegou o momento de Palmas, se falarem em Palmas de uma polícia municipal, dar estruturas para que a Guarda Metropolitana hoje, que já tem poder de polícia, possa atuar sendo um grande parceiro das forças de segurança na nossa capital. Eu acredito no poder de polícia da Guarda Metropolitana e acho que já chegou o momento de se discutir sobre uma polícia municipal. Bacana. Você está disputando no PL, que está com vários candidatos, que tem a maior bancada, haja vereador lá no PL, né? Como é que está sendo fazer campanha no PL, no grupo que já tem vários vereadores, com a Jana? De como é que estão os bastidores nessa reta final agora? Estar no PL, para mim, é um privilégio. Eu fiz muita questão de estar no PL, porque é um partido que realmente eu me identifico, é um partido que eu tenho fortes ligações, principalmente pelo liberalismo, que representa o PL. Tem sido uma experiência muito produtiva e eu tenho aprendido muito. No PL eu tenho o privilégio de ter seis vereadores de mandato e essa troca de experiências tem fortalecido o nosso projeto cada vez mais. Bacana. Para quem está nos assistindo, que já te conhece, ou que não está vendo agora e tal, por que quem está nos assistindo deve analisar o seu perfil e as suas propostas para uma possibilidade de volta em você para a vereador? Eu acredito na renovação, mas acredito também que é necessário renovar e renovar com qualidade. Colocar pessoas que querem trabalhar, que conhecem a nossa cidade de ponta a ponta e querem dar voz ao povo, fazer uma ponte direta, ligando a população à Prefeitura de Palmas. Não é o vereador que asfalta a rua, constrói a creche ou a escola, mas é ele que faz o projeto, ele que fiscaliza a aplicação do recurso público e as obras públicas. Por isso que o Zé Luiz está pronto, preparado para representar bem o povo da nossa cidade. Ok. Zé Luiz, desejo sucesso aí na sua caminhada. Obrigada que a população de Palmas analise os perfis, compare as propostas e decida quem de fato merece ocupar as 23 vagas disponíveis na Câmara de Palmas. Gente, por hoje é só. Obrigada por mais essa audiência. Obrigada pelo carinho. Estamos aqui trabalhando para levar até vocês perfis, propostas, para que você analise de fato a eleição pelas propostas. Dessas pessoas que estão aí colocando seus nomes novatos, veteranos, representantes de várias áreas. Estamos tentando trazer aqui a pluralidade de ideias para você analisar. Continue acompanhando as eleições acessando gazetadocerrado.com.br. E aqui, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima!